O que é isso? Vai, Felipe Olha, eu tô com medo de voltar à minha casa Aí, igual moto, acelera A acelera é igual moto Acelera É Dá a impressão que vai cair e virar de lado Sabia que lá na praça tem um, né? Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó